Olá pessoal, esse é o sexto vídeo da série do minicurso sobre análise de dados de processo utilizando EPM, o PINS da Elipse Software. No vídeo anterior, vimos alguns aspectos mais técnicos dos sistemas de informação e alguns detalhes do seu funcionamento e os impactos disso para nós, analistas. Nesse vídeo, vamos aprender como acessar os dados de processo armazenados no sistema PINS. No nosso caso em particular, um PINS aderente ao padrão OPC-UA, que define uma forma de realizar consultas aos valores recém-recebidos, em tempo real, ou mesmo aos valores armazenados, os tais valores históricos. Nesse caso, aplicando ou não processamento sobre os dados armazenados, um mecanismo que traz inúmeras vantagens para as análises, mas principalmente mais facilidade para nós, analistas, como veremos a seguir. Vamos lá? Bom, vamos lá então para o slide número 15. Consulta as variáveis de processo. Em sistemas que utilizam RTBs para armazenar dados de processo, as consultas aos dados costumam ser feitas através de consultas SQL. Para quem nunca ouviu falar nisso, por favor, pesquise um pouco mais na internet, é fundamental que todo analista tenha um mínimo de conhecimento sobre a Structured Query Language, uma linguagem para fazer pesquisas declarativas a bancos de dados relacionais, o tal RDB que eu falei antes. Os sistemas PINs, em geral, não utilizam o formato de tabelas relacionais em um formato trivial para armazenar suas séries temporais, pois devido às características dos cenários em que são utilizados, é possível implementar inúmeras otimizações na forma de coleta, armazenamento e disponibilização dos dados quando se parte da premissa que eles são séries temporais e, via de regra, são recebidos em uma sequência temporal. E este é exatamente o caso do EPM, apesar de ele utilizar um RDB para armazenar os dados, os mesmos não são armazenados num formato trivial em tabelas relacionais, lançando mão de diversos mecanismos de otimização que conferem ao EPM uma grande capacidade de receber dados, bem como disponibilizá-los a quem precisar, no caso nós analistas. E melhor, de forma mais simples, para o povo das engenharias, através de uma função do tipo GetData. Então, para o EPM e outros sistemas equivalentes, sempre teremos uma função desse tipo, GetData, passando então alguns parâmetros e recebendo como retorno uma matriz com três colunas, contendo os valores medidos, os timestamps e as qualidades correspondentes a esses valores. Em geral, os parâmetros são estes daqui, o nome da variável, aquele identificador UGNI que nós falamos, o tal tag, a data de início do período, notem que aqui é inclusive essa data, a data de final do período, exclusivo. Por exemplo, se eu quiser pesquisar os dados do mês de março, eu vou pegar do dia 1º de março até o dia 1º de abril, 1º de março à meia-noite, 1º de abril à meia-noite. Notem que eu vou pegar o 1º de março, inclusive, mas o 1º de abril não vai entrar. Isso porque, se eu tivesse que incluir aqui, assim, o dia 31 de março, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, dependendo da precisão, eu poderia perder algum valor que veio uns milissegundos antes de chegar no dia 1º de abril, ok? Outro ponto importante, que é muito comum nós esquecermos, é o Time Zone. Por se tratar de séries temporais, é fundamental ter especial atenção com a questão dos fusos horários, ou Time Zones. Por conta disso, é que os Software Spins armazenam os dados em UTC, Coordinated Universal Time. Isso significa que os dados são guardados com timestamps de tempos contínuos, sem sofrer problemas decorrentes de fusos horários distintos, ou mesmo de horário de verão. Portanto, ao se efetuar uma consulta aos dados de processo, é preciso estar ciente disso, a fim de informar o período de interesse de maneira correta. Depois dos Time Zones, também, nós temos o tipo de agregação. Então, quando eu falar em agregação, para quem não está muito habituado, isso vem da própria linguagem SQL, nada mais é do que um processamento matemático em cima dos meus dados. Então, em vez de eu pedir os valores brutos, como foram armazenados, também chamado de RAW, eu vou pedir, por exemplo, os valores interpolados. Neste caso de ter agregação, eu também preciso informar o intervalo de processamento, ou seja, eu quero interpolado a cada segundo, a cada minuto. E também existe um aspecto que muitas vezes a gente acaba esquecendo, que é o tratamento das extremidades, da data de início e da data de fim. Caso o período que eu informe não tenha valor exatamente naqueles extremos, como é que eu devo tratar estes valores extremos? Tudo isso é definido no padrão OPC-UA. Então, consulta os dados históricos conforme o padrão OPC-UA. O padrão OPC-UA define um conjunto bastante amplo de formas de aplicar essas tais agregações ou processamentos sobre os dados. Recomendo que consultem o padrão para compreender melhor os detalhes de cada tipo desta consulta, onde podem ser aplicados, etc. Eu gravei um vídeo extra sobre agregações OPC-UA. O link está aqui na descrição, caso queira aprender um pouco mais sobre este tema. Aqui nós temos uma breve lista de algumas destas agregações. Nós temos a consulta RAW, ou seja, são os dados brutos, como eles foram armazenados. Aquela consulta que eu havia comentado com vocês, a Interpolative, para calcular a interpolação dos dados. A Average, a Time Average, a Total, Mínimo, Máximo, Range, Count, dentre outras inúmeras funções que tem. Eu faço um destaque aqui para essas aqui que estão em laranjas, que em geral eu vou buscar, na maioria dos casos, para consultas a dados de processo, eu acabo buscando os valores brutos, como são armazenados e eu trato eles. Os valores interpolados, para quê? Para eu poder ter os valores igualmente espaçados, porque a maioria dos algoritmos matemáticos, como eu havia comentado, partem dessa premissa. E no caso de Software Spins, lembram que os dados são coletados por Subscription e não por Pulling? Então, aqui eu consigo ter eles igualmente espaçados. E também a Time Average, que é uma média ponderada ao longo do período. Então vamos lá, mãos na massa. O exercício agora é fazer um detalhamento das análises, baseado em cima daquele exercício anterior que nós fizemos, das análises preliminares. E nós precisamos fazer um gráfico das temperaturas médias diárias, dessas duas variáveis, da EPMDev e da E3DevTemperature, do mês de junho de 2017. Então vamos lá abrir o EPM Studio? Abra o EPM Studio aí, vocês. Para quem tem na sua máquina local, logicamente vai colocar Localhost. Como eu estou utilizando a máquina de treinamento fornecida pela Elipse Software, eu tenho uma conta aqui. Coloco o endereço, clico aqui para ver qual é o tipo de política que eu vou me conectar. No caso, não preciso de segurança nenhuma. Meu usuário, minha senha, conecte. Ok, então vamos lá. Expandam aqui o nodo. Vocês provavelmente não... Quem está usando a máquina do EPMTR não vai ver todos esses nodos. Quem está no Localhost, como eu já havia mencionado, naturalmente vai ver tudo. Vamos expandir o Chart Análise. E aqui no Server, notem que nós temos o exercício 1. Vocês devem ter copiado para a pasta local. Então eu fiz a minha análise preliminar aqui e tal e tal. E eu quero agora essas duas variáveis, a EPMDEV e a E3DEVTEMPERATURE. Então tá, o que eu faço? No processo natural, fiz as minhas análises, identifiquei o período. Posso vir aqui no Select Period e vou selecionar este período aqui. Clico com o botão direito. Posso exportar para CSV, posso criar um bookmark, mas eu vou criar um dataset. E no caso, vocês serão obrigados a criar o dataset local na máquina de vocês. Então vamos lá. Exercício 02. MSP. Botei minhas iniciais aqui só para diferenciar. Entrei no ambiente do dataset análise. Notem que eu não quero essas outras variáveis aqui. Então eu já posso vir aqui e deletar o gráfico de cima, do display de cima. Remover. Ele já remove as variáveis que estavam nele e estão só as duas que eu já estou aqui assim. Primeira diferença do ambiente de dataset. O dataset é um período e não uma ferramenta para visualização de análise preliminar e ficar navegando temporalmente. Então a primeira coisa que eu faço é eu defino o meu período. Então aqui eu vou colocar aqui, 1º de junho à meia-noite. Lembra que eu comentei com vocês antes? Até o dia 1º de julho de 2017. Só que também à meia-noite. Este valor aqui não vai ser, ele não vai pertencer aos meus dados aqui na consulta. No momento que eu clico em Execute, ele vai executar essa consulta exatamente para esses dois períodos. Muito fácil, né? E aí vem um outro detalhe. Vocês estão vendo que tem aqui uma marquinha branca? Essas marquinhas brancas são adicionadas com anotações. Se eu vier aqui na aba Annotations, eu consigo ver as anotações que foram colocadas. Nesse ponto aqui é um valor espúrio, nesse ponto aqui é um outro valor espúrio. No vídeo da braçagem, nós utilizamos exatamente estes recursos aqui para colocar as anotações de cada etapa do processo de braçagem e que depois o Jonathan utilizou na análise dele. Confiram lá, bem legal! Retornando. As minhas variáveis, essas duas variáveis, elas estão utilizando uma consulta do tipo Trend. Trend é uma consulta criada pelo próprio EPM, não é definida no padrão OPC UA. Mas é uma consulta que traz dados para mostrar em gráficos, basicamente. Aqui eu clico, aqui eu tenho inúmeras consultas que eu posso fazer. Eu posso pegar os dados brutos, os dados interpolados. Vamos pegar aqui os dados brutos, então. Execute. Então ele, basicamente, tem a mesma cara, porque ele só consegue mostrar o número de pontos em cima de um pixel, de acordo com a resolução da minha própria tela, né? Era o esperado. Ok. Este aqui é o ambiente do dataset, então eu vou poder selecionar as minhas variáveis e definir qual é a consulta. Vamos nos focar agora só nessa segunda aqui. Vamos desmarcar essa aqui. Essa aqui é que o exercício pede para as duas, mas nós vamos fazer só para essa aqui. Ela pede a temperatura média diária. Como é que nós vamos fazer isso? Simples. Eu vou vir aqui, vou duplicar essa pena. Vou dar um edit aqui. Só para facilitar, eu vou chamar de TAVG. Time Average. Então após duplicar a minha variável e clicar em Execute, ela vai plotar exatamente sobre a mesma variável anterior. Lógico, né? Então eu preciso selecionar a variável, dizer que eu quero a consulta do tipo Time Average, e atenção, eu não quero o intervalo de processamento de um segundo, eu quero de um dia. E agora, Execute. Opa! Mas olha ali, que feio que ficou. Ela está plotando assim. Por quê? Porque a variável E3DevTemperature, ela está configurada para ser uma variável do tipo contínua. Lembram disso do vídeo anterior? Quando eu for plotar aqui, a ferramenta gráfica, opa, é uma variável contínua. Então faz, ligue, ligue. Mas neste caso, é óbvio, não faz sentido eu fazer esse tipo de gráfico. É bem mais interessante eu vir aqui, Edit, e dizer que para esta perna, que eu estou plotando aqui, fazendo a consulta agregada diária, ela fica melhor colocado o valor discreto. Agora sim, fica bem mais fácil de visualizar. A gente pode, inclusive, vir aqui, vamos trocar a cor para amarelo, para ficar mais visível. Então aqui eu tenho as temperaturas médias diárias desta variável. Pare o vídeo e façam o mesmo agora para outra variável, conforme o exercício. Ok, fizeram o exercício, vamos seguir aqui. Bom, o que a analista precisava fazer no exercício anterior, era visualizar as temperaturas médias diárias do mês de junho de 2017. Notem que, neste caso, nós temos alguns valores outliers, que vieram do sensor e foram armazenados. Notem também que, neste caso em particular, os valores são exatamente 0 e 100, o que pode indicar que essas variáveis estavam com a opção Clapping to Red habilitada. Lembram disso também, do vídeo anterior? Caso não lembrem, assistam novamente ao vídeo 5, onde abordamos essas questões relacionadas às configurações das variáveis de processo e os impactos que podem trazer para as nossas análises. Retornando ao exercício, o caso do cálculo da média ponderada pelo tempo não chega a sofrer uma alteração significativa com apenas um valor fora do esperado. Não vale a pena perder tempo com o tratamento destes valores expulsos. Alguns até poderão dizer, mas é fácil, é rapidinho, por que não fazer? Concordo, neste caso até poderíamos tratar estes valores de alguma forma antes de fazer a tal consulta Time Average. Porém, imaginem que este tratamento precisa ser feito um grande volume de dados, um volume muito maior, e numa análise automatizada, tendo que retornar um resultado bem rapidinho. Esse tratamento pode levar mais tempo, e nestes casos é preciso avaliar cada situação para decidir se realmente vale a pena perder este tempo e ganhar tão pouco em acurácia. Pode ser que sim, pode ser que não, e aí entra o bom senso e a experiência de vocês. Ok, mas agora se fosse necessário determinar os valores dessas temperaturas mínimas e máximas diárias? Nesse caso é fundamental tratar estes valores antes de prosseguir, ou então, se possível, remover do resultado os dias que apresentam estes valores. Mas, supondo que não é possível eliminar estes dias de análise, como eu resolvo este problema? Com Python, é lógico. Então uma solução simples para isso seria eu pesquisar por dados fora de uma faixa de três desvios padrão, fora de um valor médio. Então pessoal, como eu havia comentado, nós temos à nossa disposição diversas formas de usar a linguagem Python para as análises aqui no EPM. No caso do dataset análise, para nós acessarmos esse ambiente, basta clicar aqui sobre Scripting, que vai ser expandido então o console para entrarmos com comandos Python. Vamos lá para o EPM Studio. Eu vou mostrar este exemplo, fazendo passo a passo, com calma, para vocês poderem acompanhar. Vamos fazer junto? Bom, eu tenho este gráfico aqui, que eu tinha feito com vocês antes, mas eu já tenho prontinho o dataset para este exercício 2, para a gente resolver o problema do valor máximo. Vamos lá? Expandam lá nos datasets, no server. E aqui vocês têm o exercício 2. Então pressionem o Ctrl e arrastem para a área local de vocês. Está aqui o exercício 2. Eu vou executar aqui. Ele já está pronto só para o valor da temperatura máxima. Atenção, cuidado para não colocarem caracteres inválidos aqui nos nomes, até porque nós vamos usar esses nomes dessas penas no ambiente Python. Então as variáveis, então esses nomes das penas vão ser variáveis no console Python. Então eu tenho que ter atenção para que sejam nomes bem bonitinhos, ok? De preferência só ASCII. Então agora vamos lá para a parte do Python. Expandam aqui o Scripting, ele carrega o Python 3.7. Eu instalei na raiz do C, é altamente recomendado fazer isso. Ele faz várias inicializações, é que assim vocês não precisam se preocupar com isso. Nós vamos ver no próximo vídeo mais detalhes sobre o uso do dataset e do Python. Como deve ser a primeira vez de vocês abrindo aqui, a biblioteca NumPy não deve estar sendo carregada, então vocês podem vir aqui ao Import NumPy SNP. Para quem não sabe o que é isso, assistam a série sobre Python básico, introdução ao Python. Ok? E a próxima coisa a fazer é pegar esses dados aqui para eu poder identificar onde é que estão os valores espúrios. Como eu recém abri o meu console, as variáveis, essas que eu plotei aqui, não estão aqui. Então a primeira vez que eu abri, eu preciso executar aqui novamente. E agora ele trouxe essas variáveis para o meu espaço de trabalho no Python. Por isso é importante dar um nome legal para as penas, porque esses nomes vão virar nomes das variáveis no meu ambiente Python. Então agora eu quero pegar só os valores dessa minha E3DEVMAX. Como eu faço isso? Em parte é fácil. Eu vou chamar de data, é igual a E3, está lá ela, minha pena já. Lembra que as séries temporais aqui são valores, timestamp e qualidade? Então eu quero só a coluna VALUE. Então eu coloco aqui assim, VALUE, e jogo todos os valores para a minha variável data. A segunda coisa a fazer é procurar em todas as posições deste meu vetor, que no caso ele tem um tamanho 30, obviamente um valor por dia. Eu preciso procurar por algum valor que está fora daquele critério que eu defini como outlier, que seria três desvios padrões acima da média. Então eu vou usar aqui o pos igual, usando uma função do Python, np.arg.where, então procura onde tem um argumento onde o valor de data é maior do que três vezes o desvio padrão de data. Como é que eu calculo? Data.std. Aqui eu calculei os três desvios padrões de data. Acima da média, data.min. Barbada, né? Bastante intuitivo e dá para ler. Pronto, encontrei a posição. Notem que aqui a posição onde ele encontrou é a 21, em Python, assim como C++, os índices iniciam em zero a sua contagem. Assistam o vídeo caso não saibam disso também. Então, é certo, no dia 22 é onde ele encontrou este valor espúrio. Agora, o que eu vou fazer? Como eu vou tratar este valor? Eu poderia removê-lo. Eu vou optar por substituir todos os lugares onde ele achou um valor espúrio pelo valor médio. Como é que eu faço isso aqui? Primeiro eu vou criar uma outra variável, que eu vou chamar de Ymax, e ela nada mais é do que uma cópia dessa minha Max Temperature. Uma cópia profunda em Python é... eu preciso digitar explicitamente aqui, Copy. Se eu não botar o Copy, ele vai fazer uma cópia rasa, e na verdade ela vai ser um ponteiro para essa minha variável. Não é o que eu quero aqui, ok? Bom, nesta minha variável Ymax, em toda a coluna velha, em todos os valores, nas posições que eu encontrei valores espúrios, bastante trivial, né? Eu quero substituir pelo valor do Ymax, também na coluna velha, obviamente, o valor médio dele. Comino. Pronto. Então, todos os valores espúrios que eu encontrei e estavam naquele vetor de posição, eu substituí pelo valor médio. E agora vamos ver isso aqui lá no gráfico. Eu uso o comando PlotValues, recebe como argumento o nome da pena, eu vou chamar o próprio nome da minha variável, Ymax, que é opcional, e aí o argumento da minha variável, Ymax. Eu fiz essa cópia da pena E3DevTemperatureMax para a minha variável Ymax, justamente porque, para poder plotar os dados neste mesmo ambiente gráfico, os valores precisam estar estruturados naquele formato de valor, timestamp e qualidade de um vetor do NumPy. Enter. Plotou ali. Vamos tirar aqui os dados brutos, vamos ver só esses dados aqui. Ah, Maurício, mas olha ali, ele plotou LigueLigue, ele não fez os degrauzinhos como eu queria ver. É óbvio, essa E3DevTemperature, ela está configurada como uma variável contínua. Então, por padrão, os plots que eu for fazer com ela, sempre vão ser LigueLigue. Porém, como ela é uma consulta diária, não faz sentido plotar contínua. Eu até poderia deixar assim, mas é bem mais intuitivo eu botar um valor por dia. Ou seja, qual é o valor naquele dia? É um valor único. E aí eu coloco ela no formato de degraus. Como é uma pena, eu venho aqui no Edit, botão direito, e passo essa minha pena para mostrar na forma de script. Olha aqui, legal, resolveu todos os problemas e aqui nesse período, está aqui ó, o valor é este aqui. Eu sugiro que parem o vídeo agora e tentem fazer o mesmo para remover o Outlayer Mínimo. Não esqueçam que este valor mínimo aqui, vocês vão ter que fazer uma outra consulta. Eu fiz a consulta do Max. Faço a consulta do Mínimo e repita esse procedimento. Ok? Então, pessoal, neste vídeo nós vimos a cara da forma geral que a maioria das consultas a dados de processo tem, bem como aprendemos um pouco mais sobre o padrão OPC-UA, no que tange às consultas com e sem agregação. Além disso, aprendemos a usar o dataset análise do EPM Studio. Em geral, a ferramenta de análise que utilizamos logo após aquelas análises preliminares dos dados, selecionando variáveis e períodos de interesse. Casualmente, é isso que significa dataset, né? Conjunto de dados. No nosso caso, conjunto de dados de interesse, para um maior detalhamento nas análises. Para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais sobre as consultas utilizando agregações, não deixe de assistir ao vídeo extra sobre esse assunto. O link está aqui embaixo na descrição. Lá vocês vão entender quando utilizar, por exemplo, a agregação Average ou Time Average ou mesmo a Time Average 2 definidas no padrão OPC-UA. Se vocês não sabem agora a resposta a esta questão, eu recomendo muito que assistam mesmo este vídeo antes de prosseguir. é conhecimento para a vida de vocês. Além deste vídeo extra sobre agregações ao OPC-UA, recomendo também dar uma olhada em um exemplo de uma análise de dados reais de uma abraçagem de uma cerveja do tipo American Stout. Nesse vídeo, eu trago para vocês dois profissionais, o Jonathan D'Ambros, da empresa Latos, doutor em engenharia química e especialista na área de análise de dados de processo, e o Luis Reiman, mestre cervejeiro com mais de 10 anos de experiência na fabricação de cervejas artesanais. Confiram lá. Está bem legal mesmo. Link também aqui na descrição. No próximo vídeo, eu vou fazer uma brevíssima introdução sobre a linguagem Python e a sua utilização no nosso contexto. Pretendo mostrar rapidamente alguns dos recursos que o sistema EPM oferece e que tem a linguagem Python como base para a produção de análises e de soluções. Depois deste vídeo, vocês poderão escolher entre dois caminhos. O primeiro, caso já domine os fundamentos da linguagem Python, é seguir naturalmente nessa série. O segundo, é fortemente, extremamente recomendado para quem ainda se sente um pouco inseguro em relação ao uso dessa linguagem ou mesmo em relação a algumas questões mais básicas relacionadas à lógica de programação. Sim, para implementarmos diversos tipos de análises, principalmente para automatizá-las ou implementarmos soluções para colocarmos em produção, é necessário um conhecimento mínimo de lógica de programação. É lógico. Esse segundo caminho, o Branch, na apresentação abre parênteses linguagem Python, é uma série de vídeos complementares sobre a linguagem Python para análise de dados de processo. Ao final desta série, vocês podem retornar e continuar a partir exatamente deste ponto em que nós paramos. Um abração e até a próxima!